A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BABABABA O que é que você morreu ai Luke? O cara na minha frente aqui Matou o Luke lá Pois é que Rick matou ele Perto o hatchback aqui Já dei uma bala nele O Alper tá explotado, ó O Luke, da onde o cara tava? Ei, só tomei, o cara passou de quadriciclo, com certeza, deve ser esse camarada Tá, tá no meu porra, tá no meu porra Puta que parra Simenciada Ó, ganhei kill do cara aqui, em restart 5 minutos É, pegou o silencio teatro e... Cabe eu tenho irmão, porque eu tava deitado, pedindo Foi de longe De longe Chegando meu corpo Meu corpo, meu corpo, meu corpo Tratando ele Tem alguém me tratando, velho O cara foi da finish e começou a te tratar Custinho, ó, vou aí, mas eu acho que eu vou tomar também Estabilizou Estabilizou, eu entendi não Nossa, cê tá lá em cima do morro, né, cara Ele deitou aqui perto, vai lá da onde Estabilizou pra alguém vir me reviver e deitou aqui perto Olha lá, chama seu amigo, Cláudia TM, lá falando Ela é muito não, mas essa aí é... Vou dar uma bala nela, cê vai ver Vou pegar uma posição mais baixa Tá deitada aqui perto de mim Eu preciso ter o barulho de deitar Da kill não Não, vou da kill não Colta um botão que fala aqui mesmo, que isso é É... cê tem que mudar pra comunicação direta e apertar o VoIP Mas não vai dar não, cê tem que... cê só vai conseguir falar com ela depois que cê dá kill Ah, é... deixa quieto Pode vir aqui galera Eu tô de sábios pra me rushar aí Eu tô meio brabo, eu vou tentar pegar uma posição aqui debaixo Tem dois camaradas no meu corpo O Walker consegue vir aqui também? Pô, já flanquearam aqui do lado Só que eu acho que é uma casinha pra nós É, tem uma casinha ali, deixa eu dar uma olhada pra mim Não, é uma casinha, esse aí vai... na rua chegar aí e vai tomar um pau Relaxa, vai devagar, vai devagar Olha lá que barco PQD dentro de Argus, velho PQD dentro de Argus, velho Boa Belina Não é, não é esse aí Não, é sério Tiro lá pro lado do Gucci Tiro lá pro lado do Gucci Matei e morreu o outro Ô caralho, verminho do capeta Matei os dois que ficavam no meu corpo Aí tem um Strider rodando aí Nasce das necessidades aí Ah tá, tem um Strider aí né, velho É, tem um Strider aqui Perfeito, pode ser Da posição que você tá vindo, Walker É pra tá do meu corpo pra trás O que o cara falou aí? Tongue, look for my look Alguma coisinha Dois minutos, né? Dois minutos Fudeu mano Tô escutando você E ela não tá no Walker Não, tem mais gente que com nós Cristião Oi Você não acha que é o caso De você tentar recuperar o Lut Daquilo e recuperar o Lut Não? Não, tem alguém me tratando aqui já Me trataram já Tá daí Belina, tá daí Belina Tem uma casa aberta aqui Boa Belina, valeu Nossa Ah, sou o Walker, viado Você deu de cara comigo Pegou ela? Não, o Walker quase que me mata esse viado Falou lá, deu de cara comigo Véi, vira isso aqui no sul Vem morrer Ela falou, chama o seu amigo Que ela é nita Não quis matar Flávia tem ele Tem que ver Pô, o tom tá largado Qual que é o botão que é perto pra falar? É... É... Não sei aí É J, não é? Não Ah Não entendi TAP! 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 TAP apertado aí Caps look aliás Não, não Fazendo EV Quer dizer Ponto, dois pontos Ponto, dois pontos Ela já saiu Ela já saiu Tá falando vai, pô É meu irmão É meu irmão É meu irmão Nossa, eu abri a live Mas com eu abri a live Já deu uma bala no cara aqui O cara tá tudo lá na 141 Olha, vai resetar, eu vou desconectar, hein Olha isso aí, cara Olha os gringos falam Fica, Fica, Fica Fica, Fica Fica, Fica Fica, Fica Fica A granuxa Agruça 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 Rúcia 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 Bênh, essa é demais Tô Tô Olha o bicho vi Vamos para as músicas Se meu HD funcionar Vamos, computador Grupo Sitião Moço, nem voltou o servidor não Já tô dentro Ué, saí de novo Servidor nem resetou ainda Deixa eu ver um panhozinho aqui então Hehehe 7,6,5,4,3,2,1 She'll never have the sacred stone Hehehehe Oh, this you crazy mother Oh 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 I could be learning You could be learning To see what's behind these closed doors But I promise you leave Oh 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 Vô tui 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 Vê Vê Vô tui Vô tui Vô tui Vô tui Vô tui Vô tui Vê Vô tui 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 Vô tui